Vamos conhecer agora o nosso participante. Tchau, tchau, tchau. Vamos para a pergunta que vale mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale dois mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Vamos para a pergunta que vale três mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quatro mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Vamos para a pergunta que vale cinco mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Está certo disso? Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Está certo disso? Vamos para a pergunta que vale vinte mil reais. Vamos para a pergunta que vale quarenta mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Está certo? Está certo disso? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale cinquenta mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? 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 Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale cem mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Vamos para a pergunta que vale trezentos mil reais. Certa resposta. Certa resposta. Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale duzentos mil reais. Vamos ver. Quatrocentos mil reais. Quatrocentos mil reais. Certa resposta. Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quatrocentos mil reais. Vamos lá. Certa resposta. Certa resposta. Certa resposta. Agora vamos para o Arriscatudo. A última pergunta valendo um milhão de reais. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Parabéns. Você acaba de ganhar um milhão de reais. Parabéns.